Olá amigo internauta, por esses dias o governador Marconi Perillo estará de volta de suas férias, de sua viagem ao exterior. E a grande pergunta que está no ar já há algum tempo é, ele vai afinal fazer a reforma do secretariado ou não? Que tipo de guinada ele pretende dar no governo para poder sinalizar uma nova fase? Ou ele não vai fazer nada, vai sustentar o discurso de que não precisa mudar nada, porque está tudo muito bem e os números são altamente positivos para o Estado, o que o jornal Estado de São Paulo acaba de mostrar que não é verdade na economia, a economia do Estado não vai bem, é a informação que está no jornal por esses dias. O governador Marconi Perillo diz, tem dito e auxiliares dele, tem dito indiretamente, e auxiliares dele tem dito mais fortemente, que agora ele vai fazer uma mexida para poder recuperar a imagem. Recuperar a imagem, primeiro é o reconhecimento de que a imagem dele não vai bem, é preciso fazer alguma coisa, é preciso melhorar, porque foi desgastado com o caso Cachoeira, que tomou conta de boa parte do ano passado. Isso é fato, todo mundo acompanha, esconder isso é também um erro até estratégico da parte dele. Agora, querer retomar, querer melhorar a imagem, isso sim é inteligente, até porque vem aí uma eleição em 2014, para ele reeleição, ele precisa estar bem, senão não adianta nem pensar em tentar esta reeleição. O Marconi Perillo, então, começa agora o ano tendo que mostrar, de qualquer forma, que está em uma nova fase, está em um momento positivo, e só falar, só ficar discursando que está bem, não vai resolver, é preciso mostrar de forma concreta, é preciso deixar claro isso em ações. Ações do que? Obras saindo do papel, promessas não cumpridas sendo realizadas de verdade, e também uma mexida, nem que seja pequena, no governo, uma sinalizada para dizer exatamente que ele tem o comando da equipe, porque ele não mexer na equipe dele, hoje, significa que ele não controla, ele não dá conta de mexer na equipe dele, um pouco porque existe aí uma guerra de grupos dentro do governo, e também um pouco porque alguns desses grupos mantêm uma relação de quase que tutela do governador, fica ali segurando o governador, e mantém, esse governador mantém Marconi Perillo, refém de suas vontades, seus desejos, de suas intenções, de seus negócios políticos ou não. Marconi Perillo, se não fizer isso, vai ver consolidada cada vez mais uma sinalização de fraqueza política, e essa fraqueza política, junto com o desgaste na imagem, isso é sinônimo de derrota. Falamos de novo em breve. Abertura